Nosso amigo Kevin Kelly, ele é meio, assim, viajandão, né? O cara vai jogando as coisas e tal, e ontem eu fiz uma crítica chamando ele de inevitavelmente confuso, porque eu acho que determinadas estruturas do livro tem problema. Mas, ele é um cara de bons insights, né? Aquele cara que você joga pra fazer uma provocação e ele gera um debate bacana, né? Então, eu gostei quando ele vai ali pela página 52, dizer uma frase que eu achei muito legal, dizendo que a gente pode não encontrar inteligência alienígena fora do planeta nos próximos anos, mas com certeza vamos criar as inteligências alienígenas, porque a gente está criando uma nova espécie, né? Uma nova forma de pensar, quer dizer, máquinas que pensam, né? E isso realmente é uma grande novidade. Eu acho que não é a grande novidade do novo século, né? A grande novidade é a mudança da forma de controle, de comando e controle, mas tudo bem. Aí a gente começa a ver essa discussão sobre a inteligência artificial e máquinas inteligentes, e eu acho que tem um debate muito interessante em algumas linhas. Primeiro, aquele papo do desemprego, né? Em que todo mundo vai ficar desempregado porque estão vindo os robôs. E a gente vai ver na história que os escravos, quando saíram da escravidão e começaram a aparecer as máquinas, né? Das máquinas, e aí quando a gente está falando de uma sobrevivência bruta, a gente saiu de uma sobrevivência bruta para uma sobrevivência mais sofisticada, e hoje as pessoas que dirigem os tratores, que antes eram os arados, né? Tem demandas de filmes, de Netflix, de Spotify, de música, né? E surgiu a indústria do entretenimento. E a indústria do entretenimento é uma indústria importante. E não existia no passado porque as pessoas não tinham tempo para se dedicar ao cinema, porque estavam trabalhando para sobreviver. Então, quanto mais a gente melhorar a sobrevivência, mais a gente vai investir na existência, que são duas coisas separadas, né? Sobreviver é a gente estar vivo, e existir é o que a gente faz com estar vivo. Então, cinema, academia de ginástica, yoga, meditação, poesia, tudo isso é uma indústria de entretenimento, inclusive pets também, ter cachorro em casa, ter gato em casa, tudo isso é uma coisa que a gente não podia fazer antes, agora está podendo. Isso também complementa a existência, você ter, né? Agora eu quero ter um animal em casa. Então, essas coisas, e aí cria-se uma indústria em torno disso. Então, isso é uma coisa que eu acho que é interessante nesse debate para a gente fazer. A outra discussão é aquela coisa do que eu chamo de melancolia, da galera que fala, ah, esses robôs, por que a gente está inventando isso? Era tão bom quando a gente vivia da natureza, né? Olhando os girassóis. Então, é porque a gente... Um dos aprendizados que a gente teve aqui na escola é justamente esse, né? Nós somos obrigados a inventar coisas mais sofisticadas com uma inteligência artificial porque aumentamos a demografia, aumentamos o tamanho da população, né? Quando a gente aumenta o tamanho da população, a gente precisa fazer revoluções civilizacionais, midiáticas e administrativas, né? Então, vamos colocar máquinas, vamos colocar tecnologias. Quanto mais pessoas tivermos no mundo, mais seremos dependentes das tecnologias, mais seremos... O nosso lado técnico cada vez será mais exacerbado. Então, eu acho que é um debate interessante, né? E pontuo no final dizendo que, apesar de achar que a inteligência artificial, e muita gente coloca a inteligência artificial como a grande novidade do novo século, né? E sem ela a gente não estaria fazendo um novo modelo administrativo, sem dúvida, né? Mas a grande novidade do novo século não é a inteligência artificial. A grande novidade do novo século é que a gente está criando uma nova forma de comando e controle. E é isso que é o grande impacto do novo século. E é isso que é a grande dificuldade que as pessoas estão tendo. De sair de um ambiente que tem um comando e controle oral escrito do gestor para um comando e controle da linguagem de rastros do curador. Isso que é a grande dificuldade, a grande passagem e a grande guinada que nós estamos dando também por causa do aumento demográfico. Bom, é isso aí, galera. O que vocês dizem? Chamando você para sair de Matrix. Como assim? Toma aqui a pílula vermelha, sai de Matrix, sai dessa intoxicação que você está aí, olhando para tudo, consumindo livros sem reflexão, sem discussão, pegando esses autores que estão querendo vender para o mercado novalgina quando a gente precisa fazer transplante de medula. Vem aqui para ser bimodal. Como é que é? 2199608-6422. Repetir. 2199608-6422. Nepô, quero ser bimodal. Vambora.